Apenas você tem o dom de mudar meu destino E só me tocar nos seus olhos pareço menino Deitado em teu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mar na tua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o caminho Depois de você descobrir que não estou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mar na tua frente Pareço menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente brilha Mas é coisa que acontece Logo o coração se quer Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não estou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mar na sua frente Sou homem maduro, mar na sua frente Pareço menino Você me abraço, mar na sua frente Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração se quer Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração se quer Porque a gente se adora I love you Valeu, mano